E aí E aí E aí E aí E aí São Paulo Azul 93 segundos só confirmando é uma espera só e depois voa o fixo o menor São Paulo confirma a sequência o número de pontos do azul na três segundos de direção Fala meus queridos amigos tudo bem com vocês sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho a respeito dessa placa que eu tenho disponível A venda né Que é o receptor de banda aérea Aero Blaster Esse receptor aqui Ele é um receptor para a banda de VHF Especificamente falando para a banda de aviação Ele abrange as frequências que vão de 118 Ou até um pouco menos 117 Até 140 MHz Tá bom? Ele até ultrapassa um pouquinho aí a A faixa de aviação E esse receptor é muito legal pela qualidade e pela estabilidade Dele Tá bom? Quem adquirir essa placa vai receber o receptor Dessa forma como vocês estão vendo aí Aí você fala assim Nossa mas tá faltando um monte de peça aí Mas não é que tá faltando peça Acontece o seguinte essa placa quando eu desenvolvi o layout dessa placa Eu desenvolvi de uma forma que pudesse permitir que eu pudesse construir um receptor utilizando várias configurações possíveis de montagem né Então eu podia escolher até mais ou menos 3 tipos de receptor regenerativo Que eu podia montar nessa mesma placa Então obviamente eu montei Eu fiz uns testes Eu experimentei E deixei ela montada No circuito Onde eu obtive o melhor resultado possível Tanto na qualidade de recepção Qualidade de áudio E sensibilidade Tá bom? Esse primeiro potenciômetro aqui que não vai montado Na verdade referia-se ao ganho de RF Mas na verdade esse circuito Ele só veio para atrapalhar em vez de ajudar Então ele nem vai montado Entendeu? Eu achei que pudesse trazer algum benefício Mas não é o caso Na verdade ele não funcionou como deveria Não ficou legal E ele funciona bem para a HF né Para uma banda Uma faixa de frequência bem mais baixa do que a banda de aviação Então nesse caso Ele foi ignorado e não foi montado Por isso nessa parte aqui Não vão os componentes relacionados né Não sei se está aparecendo para vocês aí Não vão montado os componentes relacionados a esse circuito Depois nós temos aqui no canto O squelch O squelch na verdade Ele é o silenciador né Eu tentei de todas as formas Fazer com que esse silenciador Ele funcionasse de uma maneira bem parecida Com o que nós temos nos rádios super heteródinos né Porém como se trata de um receptor regenerativo Que não tem AGC Ele não funcionou como deveria Ele até atua mas aí Só que ele só funciona Com sinais muito fortes Então se eu fosse deixar esse squelch aí funcionando A gente ia ter uma grande dificuldade Em receber sinais aí de baixa amplitude E muitas vezes Se você mora numa região Que você está longe da torre de controle Ou tem aeronaves longe Você não vai ter condição de ouvir entendeu A pessoa poderia até achar que o receptor está com defeito Então ele não vai montado também tá Tanto é que já tem uma outra versão Que eu desenhei no Proteus Eu eliminei completamente essa parte aqui E eliminei aqui também Mais pra frente eu vou elaborar um circuito de squelch E vou fazer a mesma coisa que o Alexandre Lima faz O Alexandre Lima ele também monta esses receptores Só que no caso ele monta completo né Com gabinete Ele faz tudo É um trabalho excepcional que ele faz né E ele utiliza o bar graph né Ele utiliza um VU de LEDs Ele utiliza o recurso do VU de LEDs Pela indicação do nível de áudio Para habilitar o squelch Então é bem provável que eu faça algo parecido Tá bom Se fosse um receptor super heteróide Isso daqui seria muito simples de fazer Muito fácil mesmo Mas nesse caso Quando é um receptor regenerativo A gente tem uma certa dificuldade tá Então vai ficar a critério De quem for adquirir a placa Montar um gabinete Colocar dentro de uma carcaça de um rádio Qualquer outra coisa Pode ser um receptor de antena parabólica Você vai ficar É uma placa que você pode utilizar Para você colocar aí Trabalhar a sua criatividade Entendeu Para você se divertir Por isso que eu vou enviar apenas a placa Você vai precisar Obviamente de um alto falante Para você ouvir né A recepção né Você vai precisar de um alto falante Você vai precisar de um VU analógico Como esse daqui de ponteiro Qualquer VU serve tá Qualquer VU serve Você vai soldar ele aqui na placa Tem a indicação aqui do S meter Você vai obedecer aqui a polaridade Positivo e negativo Vai conectar ele E se você perceber que em algum momento Ele está batendo fundo de escala Se ele chega a bater aqui no final Você faz o ajuste do potenciômetro Para evitar que isso aconteça tá bom Para deixar ele sempre no nível certinho De sinal máximo e sinal baixo tá bom Que mais posso falar com relação também A placa antena A antena ela tem um acoplamento indutivo Por isso que nós temos aqui Vou mostrar aqui para vocês Aqui ó Nós temos dois indutores aqui Nós temos um pequeno indutor Que é o oscilador E temos aqui então outro indutor Que na verdade é o acoplamento indutivo Então todo o sinal de RF Que vem pela antena É transmitido pela bobina osciladora Através de indução Por isso que as duas bobinas Elas são bem próximas uma da outra E nisso a gente tem um ganho muito grande De qualidade né Porque a gente elimina muito Em relação assim de chiado né Então isso é muito bom nesse sentido E aqui nesse meu caso aqui Olha só Eu coloquei um conectorzinho BNC Vocês podem fazer a mesma coisa né Adquire um conectorzinho BNC fêmea Pode colocar no gabinete E depois Vocês podem colocar uma anteninha externa Eu recomendo que vocês Fabriquem uma anteninha externa É muito simples de fazer Aí vocês conectam com um conectorzinho BNC Pode ser o meu até Eu quebrei sem querer Eu pisei em cima dele e quebrei Mas ainda dá para usá-lo Você vem aqui Conecta o conectorzinho E você consegue utilizar ele tranquilamente Ele funciona com antena interna Antena telescópica Funciona Porém é necessário que você tenha Que morar próximo de um aeroporto Para você conseguir fazer a recepção Das transmissões né Eu vou fazer um pequeno teste agora aqui Para vocês verem Há uma outra coisa também Essa placa ela precisa apenas De um transformador de 12V AC Que você vai alimentar aqui 12V AC E ela tem também aqui Uma conexão para a bateria Então você tem que ter aí Uma bateriazinha de 12V Também para você conectar Ela vai funcionar Independente do transformador né Se você ligar o transformador Ele não vai carregar a bateria Tem um diodo aqui Que vai proteger essa função Aí você teria que elaborar Um circuitinho Alguma coisinha Para carregar a sua bateria Quando fosse necessário Bom Então vamos lá Vou aumentar aqui o volume Ó A rádio já está Chiando Deixa eu ver se eu consigo captar As comunicações de torre de controle A aeronave Elas são bastante esporádicas Não é que nem rádio amador Que fala Tem um câmbio bem longo né Ele fala bastante Não São informações muito rápidas E muito curtas Então você tem que ter paciência Em fazer Ó Tá vendo Você tem que ter paciência Em encontrar uma frequência Onde você percebe Que existe ali uma conversa E deixa ali Entendeu O rádio ele é bem estável Ele não vai sair fora de sintonia É O circuito oscilador é montado Com capacitores NP0 Tá Para garantir a estabilidade Na sintonia E a sintonia Do receptor é feita Por diodo varicápido Então não tem mais aquele negócio De você ter capacitor variável Acabou isso daí tá Então Vamos ver aqui Se eu acho alguma coisa Tá Vamos ver Vou varrer aqui desde o começo E ver se a gente consegue Captar alguma coisa aí Ó Isso daqui é o ATIS É uma transmissão contínua Do aeroporto tá É uma transmissão Que não para Essa Esse ATIS aqui Essa transmissão Aqui em Sorocaba Ela tá na frequência De 127.775 MHz Entendeu Entendeu É uma transmissão Que é falado algumas informações Em português E a outra em inglês Vamos ver aqui Aí ó Encontrei uma transmissãozinha aqui Curta Se eu quiser eu posso deixar Nessa frequência E ficar monitorando São Paulo São 3123 Olha ele tá vendo Talvez São 3123 Olha lá Essa é uma outra frequência Tá vendo Como eu moro aqui praticamente ao lado do aeroporto A minha distância aqui da minha casa em linha reta com o aeroporto Olha lá Eu acho que é algo em torno de uns 2km no máximo Não passa disso Entendeu Então eu tenho aqui uma certa facilidade Olha lá Aí se eu quiser eu posso largar aqui o dia inteiro E eu fico escutando o pessoal conversar Entendeu É legal É curioso É curioso Eu acho bacana isso É... Existe Também aqui no aeroporto de Sorocaba Alguns instrutores de voo Né E esse pessoal é bastante tagarela Eles conversam bastante Eles contam piada Tem brincadeira É divertido você ouvir Entendeu Eu acho legal Olha lá Watts novamente É muito legal E o ajuste de regeneração Que é esse potenciômetro do meio É aqui ó Vamos supor ó Aqui Quando você coloca o ajuste no mínimo O rádio para de funcionar Ele para de oscilar Então para que ele volte a oscilar e funcionar de novo Você tem que girar o potenciômetro no sentido horário né Ele vai dar um apito lá de início Vai dar um apito ó Vamos ver Olha lá Aí quando ele parar de apitar E começar a achiar Você vai ter aqui Boa seletividade Né Vamos ver aqui Fazer uma sintonia Ó Você tem uma boa seletividade E ao mesmo tempo É... Sensibilidade também Porém Porém a qualidade de áudio Ela fica com um pouquinho de chiado no fundo Entendeu O que que você pode fazer Você pode melhorar a qualidade do áudio Aumentando A regeneração Aí o áudio ele vai ficar mais encorpado Ele vai ficar Mais grave Entendeu Porém você perde um pouco na questão da seletividade Mas assim Sinceramente ao meu ver Não atrapalha Não atrapalha Em absolutamente nada Sinceramente Olha lá Achei mais uma frequência aqui Vamos ver Que a gente consegue acompanhar Só para o áudio Só para confirmar Até a noite humil Aqui Após os desvios Faz a espera Em algum lugar que é Ou o áudio que é Ela é muito da hora O áudio ele é bem nítido É bem limpo Entendeu? Dá para você entender perfeitamente o que é falado A coordenação correta Não Mas não souberto O áudio 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 Olha lá Que da hora Então é isso Essa plaquinha ela vai estar à venda também O valor dela A partir desse exato momento É de 140 reais Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail, tá? Que vai estar na descrição do vídeo Eu vou deixar aparecendo aqui também E... Eu vou montar ela Vocês dão um prazo de pelo menos 2 dias Para que eu possa montar, né? E deixar ela pronta para uso Vocês podem ver que não tem nenhum tipo de ajuste, tá? Para a frequência, nada Tudo aqui vai fixo E o mais bacana de tudo Quer ver, ó? Para que vocês possam entender Opa, aqui é a regeneração Espera aí Aqui, ó Olha a diferença, ó Para a regeneração máxima, né? Olha como que o áudio fica bem encorpado E se eu diminuir a regeneração, ó Olha lá Fica um chiadinho de fundo O legal que eu queria mostrar para vocês É que mesmo sendo um receptor regenerativo E não estando numa caixa metálica Olha isso, ó É muito difícil você conseguir um receptor regenerativo que tenha essa estabilidade Ó Observação meteorológica Entendeu? Entendeu? É lógico que se eu enfiar o dedão aqui na bobina Ele sai fora, né? Entendeu? 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 Tá certo? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Eu estou apresentando para vocês aqui então Alguns produtos que eu tenho Algumas placas que eu tenho Vou apresentando em alguns vídeos Para que vocês tenham mais ou menos uma ideia Depois eu vou fazendo outros vídeos relacionados a cada placa Algumas informações, tá? Para que não haja erro na hora de você comprar E você fazer aí Adaptação num gabinete Colocar numa caixinha Beleza? Então é isso Obrigado por ter assistido mais uma vez Muito obrigado por ter me acompanhado Até hoje aqui no canal Eu peço que vocês por favor se inscreva no canal E ative as notificações, né? Escolha ativar todas as notificações Para que quando nós postarmos um vídeo Você possa ser avisado pela plataforma Que anda pisando bastante na bola, né? Eu percebo que muitas pessoas não estão recebendo as notificações Mas garanta que o YouTube vai poder notificar você Ativando todas as notificações E pode ficar tranquilo que as notificações Que você vai receber relacionadas ao canal Serão apenas de vídeos, né? E dificilmente eu posto alguma coisa aqui Que eu sei que não tem relevância para ninguém Uma postagenzinha de vez em quando eu coloco, tá? Mas eu acho que você vai curtir bastante Tudo que nós temos aqui no canal para oferecer Um grande abraço Muito obrigado por ter assistido mais uma vez E até o próximo vídeo Valeu! You have information Charlie Aeroporto de Sorocaba Informação Charlie Fábio 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma